um milhão é um número gigante sobre qualquer aspecto e aí eu pergunto qual foi o primeiro disco de roberto carlos a atingir um milhão de cópias você sabe vai saber agora eu quero ter eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar desde que a música o calhambé que explodiu no brasil inteiro o número de vendagens de discos de roberto carlos também foi crescente e a cada novo lançamento começava-se a especular quando roberto carlos atingiria a marca de um milhão de discos nunca na história da música brasileira alguém tinha atingido essa marca então criou-se uma expectativa e ano após ano os números iam crescendo mas não batia um milhão em 1972 o disco daquele ano não atinge a marca de um milhão de cópias mas tem um dado muito interessante aquele disco proporcionalmente ao número de habitantes no brasil foi talvez o disco que mais vendeu no mundo eu vou repetir para você entender melhor a quantidade de discos vendidos o roberto carlos em 1972 em comparação com a população brasileira dava um percentual tão grande que aquele disco foi considerado o mais vendido proporcionalmente no mundo inteiro mas ainda não era o disco de um milhão de cópias na metade dos anos 70 roberto carlos era a maior estrela da música brasileira um dos maiores artistas da américa latina e um dos nomes da música mundial e foi exatamente em 1976 que ele lançou o disco que tem as músicas você e minha vida ilegal imoral engorda minha tia dentre outras esse disco ele vai atingir aquela marca tão esperada de um milhão de cópias mas não no lançamento ele começa com uma vendagem gigante e ao longo do ano seguinte ele atinge então a marca de um milhão de cópias eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar portanto o disco de 76 foi o primeiro disco do brasil a vender um milhão de cópias e a partir daí roberto carlos torna-se o termômetro da música brasileira vender mais do que roberto carlos era a meta de qualquer artista chegar perto dos números de roberto carlos era um objetivo de vida então pra dizer que estava fazendo sucesso tinha que chegar perto de um milhão tinha que chegar perto do rei eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar se você gostou do vídeo por favor deixe seu like deixe sua curtida compartilha com os amigos se inscreve no canal comenta deixa aí as suas impressões e vamos juntos até o próximo vídeo um grande abraço muito obrigado até a próxima eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar